E agora, para você refletir junto comigo. Depois da PEC 07, a PEC da transposição se arrasta no Senado. E depois de se arrastar no Senado, agora, na Câmara, já com outro número, o da PEC 47, parece que estagnou. Só não morreu porque os que lutam pela transposição têm gritado por ela, têm lutado por ela e não deixam a emenda constitucional nem ao menos entrar em coma. Mas, inegavelmente, ela respira por aparelhos. A gente sabe que forças ocultas trabalham contra. Tem parlamentar que se apresenta como defensor da transposição, mas que nos subterrâneos trabalham para travar o projeto, para postergar a sua votação, para protelar qualquer decisão. Eu já disse aqui que chegou a hora dos governadores entrarem em campo. Individualmente, eles podem até estar trabalhando para a coisa dar certo. Mas tenho certeza que, unidos, eles vão dar um maior peso à causa. Convocando os seus parlamentares, eles poderão pressionar o presidente da Câmara a fazer com que a PEC da transposição voe nas comissões e seja imediatamente colocada para votação no plenário. A aprovação da PEC e a consequente sanção presidencial vai promover um alívio na folha de pagamento dos estados de Rondônia, Amapá e Roraima. Vai proporcionar que os governadores possam aplicar mais recursos na saúde, educação, segurança pública ou até, quem sabe, melhorar salários de servidores de alguns setores do governo que se apresentam defasados. E é preciso que se diga. Essa gente que espera há décadas pela transposição, não está pedindo favor alguma à União. Apenas cobrando um direito que está inserido na Constituição, previsto quando da criação destes estados. Até porque o Estado não faz e nem pode fazer favor a quem quer que seja. A União está apenas pagando uma dívida que tem com essa gente desde que aceitaram e tiveram uma coragem de viver nesse pedaço de Brasil com todas as adversidades daquela época. Essa gente foi decisiva na colonização dessa região do Brasil. Essa gente ajudou a reabastecer, a robustecer a nossa economia. Proporcionaram que se explorasse as muitas riquezas naturais e viabilizaram a salvaguarda da nossa soberania. Tudo isso numa época em que poucos queriam vir para cá. Quem atendeu o chamado da União foram só os destemidos pioneiros pinçando um trecho do hino de Rondônia. E o meu lamento é que agora, em que pese a luta e o esforço de muitos parlamentares, é verdade, mas tem muitos ainda que traiçoeiramente trabalham para que a transposição não aconteça. Isso é lamentável. Isso é repugnante. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia quem trabalha nos subterrâneos da política contra a transposição.